Vamos lá galera, boa tarde a todos de sexta-feira Fazer o passo a passo de montar uma mini pizza aqui ó, um brotinho Meia roma E meia mussarela, tá? Aí você passa farinha de fubá aqui embaixo Pra ela ficar douradinha Isso aqui é com bolo da recheada, tá? Bota de catupiry ó Aí você vem aqui ó Faz a volta aqui Entendeu? Agora você vai virando aqui ó Nesse movimento aqui ó Tá? Você vai dobrando pra ela criar a bota recheada Aí, é isso aí Vou pular a talba agora Vou pegar um pouco de paredes de fubá na talba pra não grudar Aqui ó Salmolho de tomate É o... Salmolho é parmegiana, tá? Fica mais gostoso da pizza Meia roma E meia mussarela Aí você divide aqui ó E o segredo Antes de você colocar o presunto Você coloca um pouco de mussarela por baixo assim ó Pra quê? Pra o presunto ficar mais... Não ficar seco, entendeu? Ó Você coloca o presunto agora Aí você vem com o ovo Tá? Coloca o ovo aí Né galera? Aí você coloca o ovo aqui ó Essa é a pizza pequena, tá? Meia roma E meia mussarela Aí agora eu coloco A mussarela por cima Pra dar aquele tchan Minha mussarela aqui do lado Aí galera Agora eu vou levar ao forno Aí ó Meia roma E minha mussarela É isso aí galera Falou? Qualquer coisa eu volto aí quando ela estiver assada Tá aí galera Como que ficou ó Bem assadinha Tá vendo ó Minha roma Minha mussarela Olha só como ela tá Embaixo Tá? Bem assadinha Crocrante É isso aí galera Pizza do Baiano Se inscreve no canal da pizzaria do Baiano Deixa aquele like lá pra nós Pra fortalecer o canal E tamo junto Logo logo posto mais vídeo Valeu Obrigado a todos E aí Tchau 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 E aí